Olá, no ar o repórter NBR. O secretário-executivo do Ministério da Agricultura concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre a suspensão temporária da venda de carne in natura do Brasil para os Estados Unidos. Segundo o governo, os indícios apresentados pelos norte-americanos não representam perigo para a saúde pública. O Brasil já está respondendo aos questionamentos feitos pelo governo norte-americano que suspendeu a entrada de carne in natura do Brasil nos Estados Unidos após serem detectados abscessos, ou seja, inflamações na carne vacinada contra febre afitosa. O Ministério da Agricultura Brasileiro determinou auditoria nos frigoríficos envolvidos e também que seja investigada a qualidade da vacina aplicada nos animais e que poderia ter provocado a reação. O que é exportado para os Estados Unidos é o dianteiro do boi, é onde de fato ficam, é feita a vacinação. Muitas vezes a vacinação é profunda, ou seja, a peça às vezes está bonita, quando você abre a peça ele aparece algum problema como eles detectaram lá. Recentemente nós tivemos um problema semelhante no Chile, não sei se vocês se recordam disso, recentemente o Chile também nos alertou para esse tipo de problema. A orientação da equipe técnica foi que a partir daí fosse feito fatiamento e o que evitou esse tipo de problema. Segundo o secretário executivo do Ministério da Agricultura, após a operação carne fraca desencadeada pela Polícia Federal e que investigou fraudes na produção e fiscalização dos frigoríficos brasileiros, a carne exportada pelo Brasil passou a ser 100% inspecionada ao entrar nos Estados Unidos. Além disso, há também uma pressão grande de produtores norte-americanos contra a entrada de carne brasileira no país. Os Estados Unidos não conseguiram acessar o mercado brasileiro, por conta de preços, por conta de uma outra coisa, a questão sanitária está desimpedida. Hoje, eles não poderiam simplesmente fechar o mercado por uma questão comercial para o Brasil. A forma de que se pode fechar o mercado é alegando questões sanitárias e é isso que nós vamos tentar desconsiderar. Foram 17 anos de negociação até o Brasil começar a exportar carne in natura para os Estados Unidos em setembro do ano passado. 15 frigoríficos estavam autorizados a vender para o mercado norte-americano. De janeiro a maio deste ano, esses frigoríficos exportaram 49 milhões de dólares para os Estados Unidos. Até maio de 2017, 2,79% das vendas de carne bovina in natura do Brasil foram para os Estados Unidos. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que as conversas sobre a carne brasileira com os Estados Unidos começaram há cerca de um mês e que o próprio governo brasileiro havia suspendido cinco frigoríficos para análise. O ministro disse ainda que deve ir aos Estados Unidos nos próximos dias para discutir o assunto e afirmou que o mercado norte-americano é muito importante por servir de guia para outros países. Como é um mercado ainda novo para nós e também novo para eles, nós acabamos tendo esse problema. mas que temos condições sim de resolver. Isso vai ser resolvido dentro dos frigoríficos em uma nova forma de fazer os cortes e o toalete que chamam, que é a limpeza da peça antes de você mandar na explotação. A Receita Federal vai realizar na próxima quinta-feira um leilão com produtos apreendidos pela alfândega do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Esse será o terceiro leilão eletrônico de 2017 e os itens podem ser arrematados por pessoas físicas e jurídicas. No terceiro leilão eletrônico, itens industriais, eletrônicos e todas as mercadorias que não foram arrematadas no segundo leilão deste ano. Os itens vêm de apreensões feitas pela Receita Federal de regime de bagagens acompanhadas do não cumprimento de regras de importação e de remessas postais não declaradas. O leilão acontece na próxima quinta-feira para pessoas físicas e jurídicas. Dos 62 lotes, as pessoas jurídicas podem participar em todos eles. Pessoas físicas podem participar em nove lotes que estão pré-determinados no edital do leilão. É importante que para participar, como é um leilão eletrônico, as pessoas têm que ter certificação digital. Oportunidade interessante, viu? Para mais informações, basta acessar o site da Receita Federal e clicar na opção Sistema de Leilão Eletrônico. Empresários, membros da ANCHAM, uma associação comercial presente em mais de 100 países, manifestaram nesta sexta-feira apoio às reformas estruturais feitas pelo governo. A reportagem é de José Luiz Filho. Principal palestrante do seminário sobre a retomada do crescimento e alternativas de crédito e capital organizado pela Câmara Americana de Comércio, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu do presidente do Conselho Administrativo da entidade um manifesto de apoio às reformas estruturais propostas pelo governo. As reformas não podem parar. Atravessamos a mais profunda recessão de nossa história e a economia começa a dar sinais de recuperação. O Brasil conseguiu criar uma oportunidade única para avançar em pautas há muito tempo demandadas que precisamos seguir em frente. Apoio considerado de extrema importância pelo ministro da Fazenda. Esta carta da Amcha, dando um apoio forte à agenda de reformas no Brasil, isso é importante, porque significa uma parte relevante do setor empresarial brasileiro e que mostra principalmente uma confiança de que o Brasil vai continuar exatamente prosseguindo na sua agenda de reformas e também uma confiança no sentido de que estamos trabalhando dia e noite com foco na economia, nas reformas. Henrique Meirelles apresentou aos empresários dados da recuperação da economia, queda da inflação com aumento do poder de compra da população, redução do endividamento de empresas e das famílias, estabilidade da taxa de desemprego com geração de novos postos de trabalho. Um cenário que, na opinião dos empresários, traz confiança e otimismo ao mercado. No longo prazo, as perspectivas são muito positivas e o empresariado em geral está bastante animado para investir. Com base na melhora de indicadores da economia, resultado segundo o ministro da Fazenda das reformas estruturais e medidas já aprovadas, Henrique Meirelles defendeu a necessidade das reformas que ainda estão em debate no Congresso e afirmou que é hora de toda a sociedade cumprir essa missão. Para Henrique Meirelles, o Brasil já deixou para trás a maior crise econômica da história, mas é preciso aprovar o quanto antes as reformas da Previdência e Trabalhista, que, segundo ele, terão efeitos duradouros. As reformas devem e, na minha avaliação, serão feitas de uma maneira que seja sustentável e que, de fato, assegure o equilíbrio fiscal do país aí nas próximas décadas. Esta edição do Repórter NBR fica por aqui. Acompanhe as reportagens no YouTube, no canal da TV NBR e também nossa programação que está disponível no endereço que está aqui em sua tela, nbr.gov.br. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.